Música E essa carta a Presidente da República no secretário-geral ASEAN discute o processo de adesão timor-leste para ASEAN. Presidente da República, José Ramos Horta, acompanha-se membro do Parlamento Nacional no Ministro de Negócios Estranzeiro na cooperação Adaliziza Magno, halo visita oficial do edificio secretário-geral ASEAN e Haja Jakarta que diatualiza a preparação timor-leste para a ASEAN. Ter informação na BG Manhattan, durante o encontro entre o secretário-geral ASEAN, Lim Joghoy, o Presidente da República, José Ramos Horta, qualia com a timor-leste para a ASEAN, particularmente o Pilar Principal Tolu, Hanesan, Comunidade Política Segurança ASEAN, Comunidade Econômica ASEAN no Comunidade Sociocultural. Secretariado ASEAN Mósato Okatak, Dadaune, Delegação ASEAN Nian, Komposto Husi Oficial Estado Membro Sociocultural Komuniti Sira Husi Soka, Organ Setorial ASICC, Misaum Permanente Estado Membro Siraba ASEAN no Secretariado ASEAN, halau hela avaliação do Pilar Comunidade Sociocultural no Continua Pilar Comunidade Econômica ASEAN. Benjira Missão Neremata, se prepara relatório avaliação ASICC, onde retém consideração Husi Soka, no submissão da Conselho Coordenador ASEAN, que se parte secretaria do ASEAN, e em relatório, se fac-finding missione, onde acelera Timor-Leste na adesão da ASEAN. Ia Sorumutuné, Chefe Estado José Ramuzorta, apresenta-mos o processo de desenvolvimento na BEDA da União, na OEA e na Timor-Leste. Na cooperação, na BEDA Timor-Leste estabelece o país avançado Sira, a Nessã Estados Unidos, América, Japão, Coreia Sul, na China, no nosso parceiro de desenvolvimento, Sira-Selo. José Ramuzorta, nos qualia com a baia integração econômica, no potencial investimento no Timor-Leste, no nosso Timor-Leste tem o processo de desenvolvimento na Organização Mundial Comércio. Mas que o processo de desenvolvimento na ASEAN, e a complexidade hoje em hoje, mas também o Timor-Leste e a Esperança Katak, e a TINAN, Rihunrua, Ruanulure, Sintolu. A presidência indonesia é o Timor-Leste, e a Belisaiona, membro da ASEAN. Bem-vindos, Ximenes, Jemen.